Olá pessoal, beleza? Sou Gesmar Moreira. Seja bem-vindo ao seu canal de Design Gráfico. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas. Então se inscreva. Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de Photoshop. Na aula anterior nós falamos aqui sobre a ferramenta laço poligonal. E vamos dar continuidade às ferramentas de seleção. Só que dessa vez nós vamos falar sobre a ferramenta laço magnético. Então clique sobre a ferramenta laço magnético. Agora vem no menu arquivo e clica em abrir. Abrir. Vamos pegar uma outra foto, agora diferente daquela que nós pegamos antes. Pegue este carro aqui e clica em abrir. Se você não tiver este carro, é só você digitar lá no Google Carros. E você procura lá, digite carro popular. Aí você vai procurar uma imagem que te interessa e você vai fazer esta aula. Clique em abrir. Clique em ok. Pronto. A ferramenta laço magnético, ela faz uma seleção como se fosse um imã. Ela trabalha como o próprio nome já diz, através de magnetismo. Então como funciona esta ferramenta na prática? Primeiramente nós vamos aqui nas opções de camadas. Vamos dar dois cliques aqui para desbloquear a camada. Agora você vai clicar em ok. Com a ferramenta laço magnético selecionada, você vai vir aqui nas opções, na barra de opções, você vai observar as opções que existem aqui para esta ferramenta. Estas opções aqui você pode estar configurando. Aqui a frequência está em 57. Vou deixar em 57, pois é uma opção boa. Largura 10 pixels, pode deixar em 10 pixels. Marca a opção suavizar selhado. E aí o importante é você mudar esta aqui, ó, de fusão, tá? É a opção 0. Vamos colocar aqui 2. Pode colocar entre 2 ou 1. Isso vai depender do tamanho da sua imagem, pois então você vai ter que testar para saber qual a melhor configuração para a sua imagem. No meu caso eu vou colocar 2 pixels. O que é muito importante são estas opções aqui, ó. Nova seleção. Adicionar a seleção. Vamos trabalhar com a parte adicionar a seleção ativa. E daí agora nós vamos clicar em uma parte do objeto. E agora isso consiste apenas em arrastar. Conforme você vai arrastando, você vê que automaticamente ele vai já como se fosse um ímã. Essa cordinha já vai pegando em volta no contorno do objeto que vai selecionar. Tem alguns pontos que ela pega fora, tipo ela pegou ali. Quando ela pegou ali, basta você apertar a tecla de apagar em seu teclado. Aquela teclinha que está acima do botão Enter. Aquela que apaga para trás. Então ela vai apagar o último ponto e você pode então continuar. normal. Então, ali ela pegou fora. É só você apertar de novo a tecla de apagar a tecla que está acima do botão Enter no seu teclado. Da tecla Enter, tá? Aí você pode então continuar normalmente. Essa é uma das ferramentas mais fáceis para selecionar objeto. Ó, no caso ali eu apago e clico onde eu quero para fechar o canto. Clico de novo e vou continuar. Pegou na roda? Eu não queria na roda. É só apagar apertando a tecla de apagar para trás. E continuo novamente. Se eu quiser prender, é só clicar, ó. Nesses pontos críticos a gente apaga e depois a gente clica. Então veja que essa foi a ferramenta mais fácil que nós utilizamos até agora para selecionar um objeto. Então nosso carro já está selecionado. Então agora o que nós iremos fazer? Nós vamos então deletar o fundo desse carro. Para deletar o fundo você já sabe. Então para você não esquecer e para você ir aprendendo, vamos no menu selecionar. Clique na opção inverter. Decore o atalho. Shift mais Ctrl mais I. Clique nessa opção. Então antes o carro estava selecionado. Quando eu cliquei em inverter, agora quem está selecionado é o fundo e não o carro. Então agora aperte a tecla deletar. Ao apertar a tecla deletar, o fundo foi apagado. Volte no menu selecionar. Vai na opção cancelar a seleção. Decore o atalho. O atalho é o teclas Ctrl mais D. Pronto. A seleção foi desfeita e nosso carro agora está selecionado. Agora vamos mostrar algo diferente do que nós fizemos na aula anterior. Na aula anterior nós viemos aqui no menu arquivo e vimos em inserir. Então nós inserimos uma imagem e fizemos um fundo para este carro. Nesta aula nós vamos salvar essa imagem com fundo alfa. Ou seja, com fundo transparente para que você possa utilizar em um outro projeto. Assim você poderá utilizar essa imagem para fazer um cartaz, para fazer um outdoor, um painel. Ou seja, qual for a arte que você for fazer. Estamos lá no menu arquivo. Salvar como. Para salvar a imagem com fundo alfa ou fundo transparente, nós temos duas opções adequadas aqui. Posso deixar no formato Photoshop. Deixando no formato Photoshop eu poderia importar esta imagem lá para o CorelDRAW. Eu posso estar utilizando essa lá num painel, no outdoor, num bunny, num cartaz ou num cartão de visita. Então vamos deixar primeiramente no formato PSD do Photoshop. Vamos clicar em salvar. Coloca o nome carros. Clique em ok. Pronto. Essa imagem já foi salva no formato do PSD do Photoshop. Mas eu também posso salvá-lo com fundo alfa, com fundo transparente, no formato PNG. Então vamos no menu arquivo. Salvar como. Agora em formato, clique na setinha. Procure a opção PNG. Aqui está. PNG. Dê o nome ao carro. Vou colocar carro. 02. Clique em salvar. Clique agora em ok. Pronto. Esse carro já foi salvo com o fundo alfa, ou seja, com fundo transparente. Agora eu posso utilizar essa imagem tanto aqui no Photoshop, como eu também posso utilizar essa imagem lá no CorelDRAW, caso eu queira fazer um bunny, montar um bunny lá. Então para ver como funciona isso no CorelDRAW, vamos agora, apesar de não ser aula de CorelDRAW, mas nós vamos ver no CorelDRAW. Então eu vou abrir rapidamente o CorelDRAW aqui, para a gente poder visualizar. Então com o CorelDRAW aberto, agora eu vou no menu, na opção da barra de ferramentas, vou em importar, o atalho é o CTRL I. Vamos agora procurar esse carro que nós acabamos de abrir. Vamos pegar aqui o carro PNG. Carro 02 é o PNG, que está aí. Ficar em abrir. Ficar aqui dentro. Perceba que o carro veio sem o fundo. Então agora eu posso fazer um bunny, posso fazer um cartaz. Vou diminuir o tamanho dele. Veja que agora eu posso redimensionar, ou posso posicionar esse carro aonde eu quiser aqui, para fazer um bunny, ou para fazer um cartaz aqui no CorelDRAW. E o carro vai ficar sem o fundo. E veja que o recorte, apesar de ter... Veja que o recorte ficou perfeito. Com apenas um ponto importante. Aquele verde ali é o verde da árvore, que nós não retiramos, tá? Mas o importante aqui nesta aula é você conhecer essa ferramenta de seleção. É uma ferramenta muito poderosa que nós acabamos de utilizar aqui, que é a ferramenta laço magnético. Então aqui está. Se eu quiser fazer um cartão de visita, ou se eu quiser fazer... Se eu quiser fazer um cartão de visita, ou se eu quiser fazer um outdoor, eu vou utilizar simplesmente esse objeto aqui, com fundo transparente, e poderei então estar fazendo aqui a minha arte tranquilamente. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a ferramenta laço magnético aqui do Photoshop. Na próxima videoaula, nós iremos conhecer aqui as ferramentas de seleção rápida, tá? No grupo da ferramenta de seleção rápida, nós temos as duas seleções aqui. Ferramenta de seleção rápida e ferramenta varinha mágica. Então, até a próxima videoaula. Um forte abraço a todos vocês e até daqui a pouco. Fui! E aí, beleza? Você gostou dessa aula? Então, clica no joinha que se encontra abaixo desse vídeo. Clica no joinha, beleza? Fazendo isso, você está... Quando você clica no joinha, você está promovendo os nossos vídeos. Então, vamos lá. Clique nesse joinha para promover os nossos vídeos, e assim eu poderei fazer mais vídeo-aulas para vocês. Então, promove seu canal, beleza? Um forte abraço.